Fala galera, beleza? Aqui está falando PGS E vou gravar um tutorial aqui bem rápido É só pra deixar aí no grupo De como vocês Deixa eu levar aqui, eu não perturbo De como vocês aí, contrário E fossem apenas o plugin de vocês aí Que vocês baixarem na net Primeiramente vocês vão Localizar a pasta onde está O arquivo far Que no caso é o plugin Depois de ter localizado Eu criei uma pasta chamada tutorial E deixei ele dentro, pra ficar mais fácil De eu encontrar, eu vou nesse site Far Convert Clico aqui Clico em arquivos Vou aqui No meu Qualcomm 4 Procuro a pasta, tutorial E Faço o download Ele vai vir um zip Pra eu extrair aqui Tá vendo? Virou um zip Aí eu boto aqui lá na minha pastinha Aí eu extraio ele aqui dentro Depois de extrair Vai vir uma pasta Com o nome do plugin Eu clico Aí vai vir um padrão O Redmi O plugin HTML E A SRC Dentro da source Vai ter Outra pasta Normalmente E dentro dessa pasta Vai ter as classes Nesse meu plugin de menu Só tem uma Que é a main.php Mas em outro plugin Poderia ter Player.php Deixa eu ver mais aqui Menu.php Main.php E aí por aí vai Ou seja Você ia acessar todas Elas E ia procurar dentro dela Abrindo aqui o arquivo Pra editar Vai ficar assim Vocês vêm E editar texto Aí daqui pô Aí vocês vêm localizar Onde tem localizar Aqui inserir chave Vocês Coloca isso aqui Set.op Pesquisa Olha aqui Apareceu já Tá vendo? Public function On join Player.jone.event Esse é o evento De quando o player Entrar no servidor Daí o que ele faz Ele pega o player Guarda na variável p Adiciona Chama essa função Chamada menu Que foi criada lá pra cima Mas ele faz outra coisa aqui Ele faz uma verificação Se o player Tem o nome Se o nome do player Que entrou no servidor É igual a esse nome aqui Pega a estrutura de oficial Se for Ele dá um op Ao player Tá vendo? Aqui ó Nessa linha Duzentos e noventa e nove Foi rápido Aí simplesmente você só Apaga Onde tem set.op Apaga Ou simplesmente Pra tirar mais onda ainda Pra ficar bonitinho E tirar onda dos caras Você bota força Aqui a força Mas Quer saber vocês Ou onde tem true Você pode apagar Colocar força Como eu falei Ou apagar a linha de código Completa Ou simplesmente Aqui ó Isso é muito chato De digitar Aqui no começo Você coloca duas barras Porque isso daí Vai virar um comentário Ou seja Essa parte do código aqui Não vai rodar Vai ser ignorada Ou simplesmente Vai ficar mais rápido Você apaga só Apagou Acabou-se Tirou o força Então você faz Em cada arquivo Se tiver quarto arquivo PHP Você abre o arquivo PHP Abre com Editor de notas Vem nos três pontinhos Localizar Bota set.op Porra Que moleque chato Set.op Pesquisar Daí Não vai aparecer nada Porque nós apagamos Vamos supor Que tivesse aqui Deixa eu ver aqui Bota aqui P Mas vamos supor Que tem aí Muito chato De digitar no celular Vamos supor Que tivesse aí Ele ia aparecer aqui Porque nós pesquisamos aqui Se tem esse 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 texto Dentro do nosso Arquivo Aí se tivesse Ele ia localizar A gente ia apagar Obviamente Pode ser que tenha Mais de um local Tipo Nesse arquivo aqui Poderia ter na linha 299 E ter na linha 101 Por exemplo Eu recomendo vocês Apertarem aqui Aqui e aqui E daí se ele não for Para nenhum lugar É porque não tem mais Pronto É só esse tutorial Aí Obviamente Ah Pega esse Mas eu Eu Extraí né A far Mas eu quero transformar Em far de novo Eu quero que ele vire Um plugin assim Eu entro na pasta Onde está o menu Clico nessa Clico no plugin SRC Plugin Se tivesse mais outro arquivo Esse aqui por exemplo Junto todos os arquivos Seleciono eles Lembrando Não é nessa pasta É dentro dela SRC Plugin E outro arquivo Que tivesse do lado Clicou Clicamos em três pontinhos Compactar Escolhe a opção zip Bota aqui o nome Que você quer Colocar aqui É tutorial Então ok Ele vai gerar uma zip E gerou essa zip A gente vai fazer o que com ela Vai lá no sitezinho Bonitinho de nós De novo Vem aqui Vem aqui ó Dentro da pasta menu E dentro da pasta menu Tem o zip tutorial Clicou Ele gerou uma farra Para nós Vai estar lá na pasta Da load Da load Está aqui a nossa farra Cadê lá Hum Onde ficou hein Tenho certeza Que eu baixei Your file is corrupted Acho que está Corrompida Dei algum erro Deixa eu ver Fazer rápido aqui Tutorial Deixa eu só pegar esses dois Compactar Deixa eu deixar aqui Pega esse Ó Eu fiz Tirar o furo Deixa eu deixar Pega esse Vamos lá Juntar Aqui Arquivos Menu Pega esse Menu Vai cuidar Agora Deixa eu botar aqui Pessão para computador Menu Pega esse Se eu falo Só que está Corrompido Deve ter sido Alguma coisa Que eu fiz Errada Mas vamos ver Tem outros aqui Que eu estava testando Vem arquivos Você escolhe Mesmo faz Uma coisa lá Acho que eu Errei alguma coisa Aqui Mas vamos supor Que eu tenha Um arquivo Aqui Pega esse ponto Zip Poder simplesmente Clicar aqui Agora Não sei Por que o site Está dizendo Que está Corrompido Meus arquivos Mas vamos lá Tem um aqui Cadê Proguem Arp Arp Menu Pgs Acho que não vai ter Como Mas deixa eu Vim aqui Dentro da minha Baixa da Lode Tem um arquivo Aqui dentro Cadê Minuto Pgs Deixa eu Compactar Essa daqui Compactar Caso Compactar Do ES De erro Tente Usar O Dos Achievers Pode ser Que seja O do ES Que esteja Bugando Deixa eu Se tem Desachievers Aqui É Eu não tenho Desachievers Mas tentem Compactar Pelos Achievers E escolher .zip Acho que é Por causa Do ES Está Corrompendo Os arquivos Mas é Isso Acho que foi Bem rápido Prático É só Para vocês Entenderem E é isso E é isso Tchau A CIDADE NO BRASIL